Para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Legend of Korra. Vamos agora para fazer um nipal da Naga. Yay, níveis da Naga! Que bom! Toda a gente gosta de níveis da Naga. Quem é que não gosta de níveis da Naga? Ok. Ok, isto correu melhor do que eu achava que ia correr. Muito sinceramente, eu achava que íamos morrer. Uh, Deus do céu, nós saltámos por cima do checkpoint. Oh, eu queria saltar por cima disto também. É tão ótimo saltar por cima de coisas. Sério! Terra e ar. Yeah, sempre espetaculares. Sempre espetaculares. E agora viramos, e voltamos a virar, e saltamos. Yeah! Ok. Ótimo, sim senhor! Genial! Voltamos a saltar. Uh! É assim que se faz esta parte então? Estão a perceber? Eu estava quando vi isto como se fazia... Como é que eu consegui saltar por ali por cima? Aparentemente é assim. E poupa-nos um bocado de doce de cabeça a churro. Porque é um caminho muito mais simples, como vocês devem imaginar. Deve ser para incentivar a repetição. Para vocês voltarem cá quando já tiverem todos os bendings e se tornam, conseguem fazer medalhas melhor. O que é isso de um género? Eu não sei. Eu não consigo perceber. Mas... Qual é o objetivo deste jogo de poder repetir os níveis da Naga quando os níveis da Naga são os mais desinteressantes? Oh meu Deus! Duas vezes o mesmo sítio. O que é isso de um género? Eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber. Para que não fizemos simplesmente uma Instance para as pessoas que criam Endless Runners? Ou a Naga? Tipo... O modo ProBending? Eu pergunto-me se o modo ProBending é online. Se for online eu vou-me divertir bastante. Se não for... É pouco provável que me divirta muito. Vamos por assim. Ok, bora lá. Bora lá. Uh. Ok. Deus do céu. As viagens que nós fazemos só com cada salto. E claro que eventualmente tudo tem de acabar. Mas as viagens que nós fazemos só com um salto. Bora aqui por cima. E vira. Isso. Salta! Naga! Não! 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 Vou dar uma outra chance. Um... 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 Ok. Bora lá. Vamos ativar já o poder de isto. E... Saltar! Ótimo! Só era só para verificar que de facto saltava. Aquele... Bustzinho de EarthBending. Oh meu deus! Um caso que apanha aquilo tudo. Nunca tinha feito isso. Ok, vamos partir isto. Genial! Oh! Por amor da santa! A sério! Oh! Ah! Deus do céu! Ok. Tá bem. Não, não vou dizer mais nada. Não há nada que eu possa dizer não é verdade. Bora lá. Viramos. Saltamos. E saltamos outra vez. Ok, bora! E aí de facto ali não posso ativar o meu... Não posso ativar o meu... Não posso ativar o meu... Fire... EarthBending. E se o meu computador vai-se reiniciar daqui a 15 minutos. Claro que o episódio vai acabar entretanto, mas... Eu queria continuar a gravar mais um bocado. Aparentemente não! Aparentemente o meu computador não me quer deixar. Ok. A Nagata H5. Vamos saber. Ok. Bora lá. Não! Vira! Ah! Naga! 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 Oh! Naga! Oh! Naga! What's your name? Oh! Naga! Vi ali um... Ah não! Ok. Vi ali um checkpoint! Yeah! Aparentemente... Não! Ok. Era aqui que eu me aleijava sempre. Faz sentido? Yeah! Eu não tinha... Firebending ali! Não! Hum! Já devia-te saber que devia-te ir na fila do meio. Mas aparentemente eu não o prendo. Ok. Para lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Ok! Ótimo! Já não penso mais nada para além disto! Já devemos estar na fase final não! É! Conseguimos! Genial! Mudalha de... Mudalha de... Prata! Não temos muito tempo! Ah! Fala lá! Não! Não é isto que eu quero! Não é! Vai lá! Cora! Tu percebeste! Vai-te lixar! Cora! 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 Segunda parte do nível da Naga! Que é extremamente tramada! Vá! Não é extremamente tramada! Mas é mais lixada do que normal! Mas agora também temos o... Er... Temos todos os bendings! Vai ser talvez ligeiramente mais simples! Acho que o Erbending não vai trazer nada! Mas talvez traga! Tenho dúvidas mas... Talvez! Não apenada! Ok! Bom ver! Ok! Bora lá! Partimos a cara deste gajo! Deste Mecha Tank! Ok! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Yeah! Feito! Genial! Bora lá! E agora disparamos fogo contra ele! Nada melhor do que fogo pela manhã! Principalmente quando estão nesta tundra gelada! Deve ser um bocado aborrecido! Eu preciso de ajuda! Preciso de mais Firebending! Eu que preciso! Isso! Oh! A que te aprecemos para a Naga dar cabo do... Do corpo! Metálico! Que tu tens! Que tu tens! Ah! Bora lá! Anda lá! Red Lotus Guy! Anda lá! Red Lotus Guy! Eu conheço-te! Anda cá! Anda cá! Naga quer-te matar! Ok! Eu mato-te então! Sem problema! Está feito! Está feito! Genial! Isto foi muito rápido! Estou com a metade do episódio! Todas estas duas partes! Isto foi bastante rápido! O que? Mais o Achievement! Espetacular! Que não consigo ler! Porque tenho lá a minha data da gravação! Mas... Yeah! Mais o Achievement! Eu depois ia ler todos os Achievements que ganhei! E pensar! Uau! Estes Achievements eram muito simples de atingir! Isto no modo fácil! Como é evidente! Eu devo-te reforçar que estou jogando no modo fácil! Se não! Não era tão fácil! Fazer isto! O que? Bora lá! What's your name? O que vocês estão aqui a fazer? Vocês não têm roupa para o inverno! Bem! Eu também não! Mas vocês claramente também não têm! Eu estou simplesmente a preocupar-me com a vossa saúde! Mais nada! Ok! Ok! Bora lá! Um para um! Bending Battles! Um para um! Bolas! Filho da mãe! Não! Ok! Ótimo! E... BAM! Não! 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 Filho da mãe! Na carro! D! A! W! D! W! Toma lá! Filho da mãe! Grandessíssimo! Filho! Da mamãe! Gigante! Vais morrer! Vais tão morrer! F! Feito! Toma! Nível 7! Só para ver! Pumba! Deus do céu! Três porras daquelas! Venham! Venham! Agora que estou com nível 7 na porra da terra! Venham! Não! Não! Oh! Meu Deus! Vocês estão a ver isto! Oh! Meu de Deus! Vocês estão a ver quão poderoso eu estou! Ok! Agora tenho que fazer dodges os ataques deles! Ok! Ok! Ah! Espera aí! Se eu só desço! Também! Oh! Vai lá! Deixe-te o sinal! Enquanto tu deses o sinal! Sabes que eu vou fazer o desvio! Como é evidente! Ah! Filho da mãe! Filho da mãe! Eu quero mostrar quão awesome eu sou é fazer Earth Bending! Ok! Mais nada! No momento! Eu já tenho todos os elementos aqui comigo! Vocês conseguem ver isso! Está ali acima! Olha lá jogo! Não sejas estúpido! Eu percebo que tu tens as instancas! Feitas exatamente para eu ganhar os meus Bending powers! Mas! Olha lá! Justo tenho! Para que é complicar mais! Ok! Não! Quero que... Como é evidente quero... Eu posso me matar maiores raros gigantes? Como é que essa porra? BOOM! 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 Meu Deus, o poder! Vocês estão a sentir o poder? Não, 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 não. Vocês estão a sentir o poder disto. Vocês não estão a sentir o poder disto. É que claramente vocês não estão a sentir o poder disto. Deus do céu. O poder, a força que esta porcaria toda tem. É... Oh! Toma lá. E... Toma lá. Toma lá. Toma lá. Só para vencer a branch. Só para vencer a branch também. Um, dois, três. Pumba. Toma. Toma. Sempre a dar. Não para. Não para. Tá, dá-me lá o ar. Eu ensino-te o que é que é... Preciso para ser Airbender. Então, estás a recuperar a vida? Como assim? Não, não no meu turno. Ya... Eu sou tão overpowered. Eu sou o Avatar. Eu sou o Avatar. Ninguém me ganha. Eu sou o Avatar. Ninguém me ganha porque eu sou o Avatar. Ninguém me ganha porque eu sou o Avatar. Ok. Pronto. Talvez... Serias possui perder. Cora! Onde é que está o teu áudio? Ah! Cora! Por que é que o teu áudio não entrou em ação? Sério? O que é que aconteceu ao áudio? Ela disse algo do género. Ah, eu sei os meus poderes espirituais. Sem o meu espírito bending não consigo... Tornar os... Os... Os espíritos bons. E é aqui que nós vamos acabar o nosso episódio. E está quase numa hora e eu não sei mais do que isto. Por isso, vamos acabar aqui nesta sessão de gravação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever e partilhar e comentar. Estes estratos de todos. Muito obrigado por tudo e... Até à próxima!